o mega drive o passado é agora bom galerinha estamos eu aqui de novo só que desta vez eu venho noticiar para vocês do do pc está sendo portado para mega drive aí você me pergunta como é isso como isso é possível mega drive não é capaz calma que é um pequeno gazebo que eu já te mostro isso funcionando perfeitamente bom lembra aqui que eu não sei para vocês o mega drive pro que seria o único e capaz de rodar segue sd ele utiliza a tecnologia fpga e cara essa tecnologia simplesmente incrível né a gente entra lá no site do clipe é só você tem uma idéia né eu estou falando desse dom de 1993 é um porte fiel do pc rodando para mega drive a brincadeira mano ela não para por aí cara o céu vai ser o limite é mais pausando esse vídeo um pouquinho a gente vai lá no clipe né a gente entra aqui no twitter do clipe e a gente desce né e ver as últimas postagens tecnicamente a postagem de adores de dezembro essa postagem aqui ó ela mostra um do do pc que foi portado para mega drive através do linux né como ele fez isso eu não sei mas ele reproduz aqui nessa tela é o dom sendo reproduzido a dois fps e cara isso é muito foda para mega drive mas calma que não acabou vai ficar melhor mano eu posso sentir só me consuma com sucesso né e aqui a gente aquele morro que ele mostra que é possível encaixar o boom no mega drive e fazer ele começar a rodar né então já cria-se uma esperança já nasce uma esperança e a gente pode esperar mais né porque o clipe está investindo né e essa postagem passou batida né foi do dia 2 de dezembro tal né e aí a gente vê aqui o finalzinho do vídeo tal e aí o clipe ele deixa esse comentário em inglês que eu fiz a tradução livre aqui ó e aí eu vou dar uma lida pra vocês aqui se você já se perguntou como não pode funcionar no rock no hardware do genesis então aqui está a resposta um porte engraçado baseado em fontes do linux do está aqui e ele deixa essas fontes né mano o dom é simplesmente incrível cara emoções fortes podemos sentir aqui ó é eu tô muito ansioso por esse porte eu espero que funcione que chegue realmente para o mega drive mas não termina aqui né aqui ele deixa né é o arquivo em dois fps para você baixar mas não parou por aí não gazebo não parou por aí não pai mano o cricks foi mais além se já rodou em dois fps vamos rodar a 30 mano eu tô calmo velho agora chegamos lá no cricks o cricks é aqui vou dar um pouquinho mais para cima ele faz mais uma postagem aqui ó do no genesis né aí ele uma tradução livre né tá aqui eu traduzi dum em genesis isso é algo completamente incrível eu simplesmente não posso acreditar que os meus olhos é que meus olhos né acredito que sejam meus olhos estejam vendo né fps cores aparecem tão loucos pode ser que seja um dos melhores portes de console mega dum mostra o verdadeiro poder do genesis e mega perdão do genesis e everdrive em conjunto muito animado com esse projeto ou seja no nessa foto né ele mostra que o dum está rodando no mega drive né mas ainda não estamos satisfeitos que ainda tá em dois fps depois o cricks vai lá e dá uma dessa aqui ó os cara vai lá e lança né o o dum rodando a 30 fps cara isso é o brasil que eu quero né e como a gente pode ver é no twitter oficial do cricks né ele tá sempre postando as novidades eu vi que de um tempo pra cá ele tá dando uma atenção especial para os everdrives do mega drive sim é claro que ele tem outros projetos de verdade né de perdão de de everdrives eu acredito que ele também esteja dando suporte cara olha isso cara tá rodando dum do mega drive do do pc de 1993 no mega drive a 30 fps o jogo tecnicamente no ponto de vista já está jogável né essa é a tecnologia fpga e sem dúvida essa tecnologia veio pra arregaçar se tá rodando dum pode rodar muito mais coisa né e quando eu digo muito mais coisa eu já vou começar a falar playstation 1 está a caminho mas o céu é o limite né muita gente fala se esse everdrive que roda em fpga consegue rodar dum do pc porque que ele não roda o né o 32x eis uma questão que vai ficar para outro vídeo né e aqui é rodando em 30 fps né o dum o cricks mostrou aqui o dum funcionando perfeitamente né mas é eu queria até falar para vocês cara o que que vocês acham dessa situação mas não acaba por aí não tá é só apertar o botãozinho o que que você acha dessa situação e antes de você dar sua opinião eu pedi pra você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito clica no gostei ativo sininho né ativa suas notificações e cara se você quiser apoiar demais dessa alegria seja membro do canal do colecionador aqui a gente vai estar mostrando e atualizando o pessoal que curte everdrive curte videogame curte jogo hack curte série retrô tudo relacionado ao videogame você tá no canal certo né e uma das coisas que eu falo para vocês cara opa perdão apertei tela errada aqui o cricks ele está investindo nos everdrive dele cara é simplesmente incrível você acompanhar o dum rodando no mega drive e cara essa postagem foi aquilo dia 16 de janeiro já de 2021 né não faz muito tempo mas a internet não viu não deu muita audiência né e se você for comparar não tá muito longe disso cara porque essa é uma realidade aqui do dum e vai ser possível jogar no mega drive né lembrando que a versão do mega drive ainda não tem som né mas essa versão do mega drive com certeza cara com a tecnologia fpga ela vai desenvolver muito bem muito bem cara e eu tô muito ansioso né pra ver um porte desse tipo porque não só o dum do pc como outros portes de pc também vão estar aparecendo no mega drive ao longo do tempo cara colecionador essa rom vai ser pesada sim cara essa rom ela vai acreditar que ela vai ser um pouquinho mais pesada do que o normal porque porque é um jogo de pc e quando você muda para fpga ela vem com um tamanho maior mas o que é o tamanho quando você tá rodando dum do pc no mega drive e não é até no meu conceito no meu conceito né é eu acredito que é além de rodar nintendinho né que o esse esse mega everdrive pro além de rodar nintendinho né rodando o dum eu acredito que ele vai rodar outros videogames tais aí como o próprio super nintendo acho que o cricks não vai fazer isso né um playstation 1 quem sabe né um new gel cd sei lá uma amiga um pc engine enfim comenta aí eu quero saber de você o que que você acha quais são os os videogames que você acha que pode rodar com essa tecnologia fpga e se você quiser saber mais fique de olho nos últimos vídeos do colecionador que eu postei aqui no canal eu vou ficando por aqui um forte abraço muito obrigado e que deus abençoe cada um de vocês valeu galera é nóis me consuma